Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma resolução para a sexta questão da seleção para a medicina da Unifor 2015.1 A questão trata de um arco semielíptico, então vamos lembrar aqui que a equação de uma elipse centrada na origem com eixo maior, que é esse aqui, sobre o eixo x e o eixo menor, que é esse aqui, sobre o eixo y, é dada dessa forma, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1 O que é esse A na fórmula? O A é essa medida daqui para cá, é o semieixo maior, esse pedacinho aqui, que é igual a esse outro aqui, claro O que é o B nessa fórmula? É a medida do semieixo menor, esse pedacinho daqui para cá, é o B Então você tem aqui o eixo maior mede 2A, o eixo menor mede 2B O que é o x e o que é o y nessa fórmula? O x e o y são as coordenadas de qualquer ponto que você pega da elipse Se você pegar um pontinho bem aqui, ele tem um x e ele tem um y Já que ele está na elipse, se você trocar o x e o y aqui, a igualdade será verdadeira Se você trocar o x e o y pelo x e o y de um ponto que não sejam da elipse, então não vai dar igual aqui a 1 Então a equação só é satisfeita para os pontos da elipse Então a questão trata dessa figurinha e eu achei interessante comentar aqui antes de apresentar a resolução Então vamos em frente A questão 6 A figura abaixo mostra o vão da entrada de um armazém Pelo qual passará um caminhão com 4 metros de largura Sabendo-se que o arco superior do vão é semi-elíptico, essa partezinha aqui é a metade de um elipse A altura máxima permitida do caminhão é de... Então a gente quer saber a altura máxima do caminhão A gente faz aqui um desenho referente à nossa situação Você tem aqui o vão de entrada, a parte de cima é a metade de uma elipse Veja que eu coloquei aqui o sistema de eixos centrado aqui nesse pontinho Então o eixo maior da elipse em cima do eixo x e o eixo menor da elipse em cima do eixo y Semelhante ao que eu mostrei anteriormente Pronto Daqui para cá ele diz que é 6 metros Essa largura aqui, essa altura até aqui é 4 metros O caminhão tem uma largura de 4 metros Então eu indiquei aqui, 4 metros Certo? Esse retângulo vermelho aqui representa o caminhão Claro, o caminhão a gente deve imaginar que ele vai passar bem pelo meio Pelo meio do portão Como esse pedacinho daqui para cá é 4 metros Você gostaria de saber esse outro pedacinho daqui para cá Porque aí completa a altura do caminhão Como o caminhão tem largura de 4 metros Você pode imaginar que é 2 para cá 2 para cá Por isso que você tem 2 aqui e menos 2 aqui Pela orientação do sistema de eixos Bom, então De acordo com essa figura a gente pode marcar alguns pontos Por exemplo, com uma largura do vão 6 metros 3 para cá 3 para cá Isso já vai te dizendo que o semieixo maior mede 3 Como esse pedacinho aqui, ele diz que é 2 Então daqui para cá é 2 E você tem um ponto 0,2 Já vai te indicando Que o semieixo menor mede 2 metros E daí, o que você quer? Você quer a ordenada desse pontinho aqui Poderia ser desse também Eu preferi trabalhar com esse aqui A abscissa dele é 2 E você quer a ordenada Por que você quer a ordenada? Porque você já sabe que daqui para cá é 4 Esse pedacinho, essa altura aqui é 4 E se você completar daqui para cá Que é o Y desse ponto aqui Então você vai saber a altura máxima do caminhão O caminhão tem uma largura de 4 metros Você tem essa situação aqui Esse ponto é um dos pontos da elipse Vamos exibir primeiro a equação da elipse Essa daqui X ao quadrado sobre 9 Por que sobre 9? O semieixo maior mede 3 daqui para cá Embaixo não fica ele ao quadrado Então 9 O semieixo menor daqui para cá mede 2 Ao quadrado 4 Está aqui Igual Como esse cara é um ponto da elipse Então eu posso trocar muito bem o X e o Y Pelo X e o Y dele Foi o que eu fiz No próximo slide Você vê aqui Em vez do X eu botei 2 Em vez do Y deixa Y mesmo Porque eu quero saber o Y desse ponto É claro que nosso Y é positivo Porque a gente só tem a parte aqui de cima da elipse Então continuando O 2 ao quadrado é 4 Coloquei aqui O MMC entre 9 e 4 é 36 36 por 9 é 4 4 vezes 4 é 16 Está aqui 36 por 4 é 9 9Y ao quadrado Está aqui Imaginei que tinha um 1 no denominador Só para poder falar para você Que a gente vai multiplicar em cruz E vai ficar assim Esse cara Esse cara vezes 1 é ele mesmo Esse cara vezes 1 É ele mesmo A gente pode fazer isso O 16 Passa para o outro lado negativo Então ficamos com 9Y ao quadrado Igual a 20 36 menos 16 20 O 9 passa dividindo E temos Y ao quadrado Igual a 20 nonos O 20 Preferi escrever como 4 vezes 5 Só para que ficasse mais fácil Para você entender que o Y Tirando a raiz quadrada Vai ser Raiz de 4 é 2 Raiz de 5 está aqui Raiz de 9 é 3 Então o Y é 2 Raiz de 5 sobre 3 Claro que a gente só vai considerar o positivo Porque é aqui para cima Na verdade deveria ser mais ou menos Porque a elipse deveria ter dois pontos Uma parte aqui de cima E uma parte de baixo Então o Y negativo Responderia a parte de baixo Mas a gente só está interessado na parte de cima Então o Y é positivo O que a gente tem? Então esse pedacinho aqui é 4 Daqui até aqui E mais o Y Que sobe para cá A gente completa com a altura do caminhão Então a altura do caminhão é 4 Que é essa parte Mais o Y que a gente encontrou 2 raiz de 5 sobre 3 É por isso que a alternativa correta A alternativa B de bola Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que ele tenha sido útil para você Se gostou Clique em gostei Adicione vídeo aos seus favoritos Se inscreva no canal Se tiver interesse em aulas particulares aqui em Fortaleza É só entrar em contato Um abraço e até a próxima Tchau